Há 14 anos, o grupo proporciona alegria aos idosos de instituições na região sul voluntariamente. O projeto abraça essa causa tem muitos anos, né? A gente faz a campanha, já lançamos no Facebook, no Instagram do projeto, para que as pessoas escolham um vovozinho, né? E olha lá o pedido que ele fez e compra esse presente, entregue nos pontos de coleta e a gente vai estar marcando a data para entregar em dezembro. O grupo vem visitando as instituições desde cedo, onde os idosos fazem seus pedidos. Além de Cachoeiro, o projeto já está chegando em outros municípios do estado. Além dos lares de Cachoeiro, a gente visita também o Lar de Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui, Mimoso e agora São José do Calçado. Só no ano passado, mais de 200 idosos foram atendidos pelo projeto, que leva além de presentes, carinho e atenção aos que tanto precisam. É uma alegria muito, você chega e vê o sorriso, eles pegam na sua mão, eles agradecem a presença e falam assim, um presente é a presença de vocês. Você chega lá, é um presente tão simbólico que eles pedem, gente. É uma coisa tão baratinha, que é tão pequenininho, perto do prazer que te dá de entregar e ver a satisfação. Um sorriso na cara de cada um. Pode entrar em contato com o projeto, né? Está lá o nosso Facebook, Ana Busato, Semear Esperança. Tem nosso telefone, a gente tem o Instagram, a gente coloca no status. Em todos os lugares que a gente pode, a gente está divulgando sobre essa campanha. Para quem mora longe, a gente tem um Pix, que a gente faz uma prestação de conta através do WhatsApp, né? A gente manda a nota fiscal para a pessoa através do WhatsApp, porque tem gente que é de longe e não tem como entregar, né? Nos lares ou nem para a gente. Então ele manda, escolhe o vovozinho e a gente manda essa prestação de conta. É só entrar em contato com a gente que a gente vai receber toda a ajuda com maior alegria.